É o poema, três já, né? Quantas coisas bonitas e quantas coisas feias. A aranha descendo a teia, o maçã fazendo tino, a abelha fazendo mel no céu, é tudo que eu achei. Não sei, não sei. Depois de tantos beijos... Eita! Depois de tantos beijos, Santa Maria. Toda filosofia do mundo não vale nesse momento. Palavras, sons, pensamentos são simples andas de lá. André e Cristina, vocês aceitam se casarem, ficarem juntos, têm responsabilidade para toda a vida. Aceitamos. Felicidade para vocês. Um beijo. Os abençoe. Viva Goiânia! Viva Goiânia! Viva Júlia Holanda! Viva André e Cristina! Eita! Os Eternos! Valeu! A testemunha aqui. A testemunha esses três. Muito forte. A edição. A testemunha. Tu tá fazendo o quê? Registrando aí o nome mesmo. O que é que é o receio da poesia de novo? Os Eternos Cristos. Os Eternos Cristos presos nessa corrente louca, se perdendo pela boca, ou pela sabedoria, ou pelo conhecimento, ou pelo pão de cada dia. E como se não bastasse a dor e a tristeza também, acolá grita alguém debaixo da gemelheira. É gente de toda cor gritando sem ver razão. Rodando que nem ponteiras girando que nem te amo. Ó Senhor do infinito, me diga por que razão? É tanta coisa na mente, tanta complicação, pra se viver nesse mundo precisa de assombração. É... Tem que ter concepção das coisas que são reais. É tanta coisa na mente. Amigos, é demais. Pois quem dera fosse hoje, os dias de tempo atrás, quando a eletrônica dormia e a ciência despertava, e lá no mar só estava sereias e fantasias. Não, eu ia homenagear ela. E ela não pôde ter filhos. E eu pare. E eu não poderia. Então pô, eu vou na sua... Eu não poderia, eu não poderia. A você tá muito linda, peraí. Eita. Não, filmou não, filmou não. Ele vai botar isso. Improviso, improviso. Não, não, não. Tu acha que eu vou usar? Não, improviso, pô, improviso. Não, não, não. Improviso não. Se ficar legal, a gente relembra e retoma. Então, peraí. Arandir, quero que conte que Arandir censurou a poesia de seu Júlio. Não foi, seu Júlio? Eu também censurei. A sua filmagem também. Não quer. Na minha janela, na minha janela. Ei, peraí, 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 peraí. Mas porra. Na minha janela, olhando o mundo, são pessoas passando, cegos, surdos e mudos, olhando a avenida. São carros voando, o ferrugem comendo, o calendário acabando. Parece mentira, parece loucura. Ah, que ponto chega, tanta formosura. São quadros divinos, às vezes cruéis. No corpo e na alma, são contos de ré. Mas porraí, não vejis. Ent hosting. Essas tantas. Estão crescendo nas ruas. Umやってる podes. Tentando nasc mg e pharmació suck. Tem Thacarr. Uuuuuhh Uuuuhh Uuuuhhh Uuuuuhh Uuuuuhh Na minha janela Olhando o mundo, são pessoas passando, segue o sol de novo Olhando a avenida, são carros voando, o ferro de encomendo O calendário acabando, parece mentira, parece loucura A que ponto chega tanta formosura, são quadros divinos, às vezes cruéis No corpo e na alma, são contos de réis São quadros divinos, às vezes cruéis No corpo e na alma, são contos de réis Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Tchau, tchau.